Se várias não me satisfaz no meu banco de trás, então vai ser quem? Dois mil reais de planta saúde, eu falei, mano... Mano, esse cara é cheatado, velho. Mano, ele é cheatado, meu irmão. Sinto que eu tô mais sagaz de um tempos atrás, eu tô mais além. Juro que eu gosto da grana, eu odeio a fama, mas sempre vem. Ela no banco da Rover, 50k na minha show. Calma, respira. Vem sentando, vem rebolando. Eu queria aquele canal de ontem que eu peguei do moleque, era bom, hein, mano. Aquele canal do moleque lá, tinha um videozinho daorinha, tá ligado? Gostei mesmo de ter visto. Era o Marlin, não era? Marlin, tu é pica, mano. Já, já, os youtubers, tu vai começar a assistir o Marlin, tu vai ver. Porque eu assistindo, filho, eu sou referência, pô, me respeita. Aí eu começo a assistir o cara, porque eu gostei, os caras vêm tudo atrás, pô. Quer dizer... Não tem ninguém atrás de mim, não. Viu, se mandou 4 reais. Não, pô, não, pô, não. Arruma um X1 valendo 20, tá? Fala, Bilis, beleza? Arruma. Mano, tela é o cheat 1v4, meu Deus, mano. Não é possível que a gente tenha o cheatado não e a gente não viu, mano. Mentira, velho. Mano. Viu? Eu falei que ia ser o rebelo dos Hacks? Ninguém comprou em mim. Eita, pô. Eu avisei. Vai ser o rebelo dos Hacks. Aqui ferrou, hein? Aqui ferrou, hein, amigão? Dois mil reais de planta saúde, eu falei, mano. Mano, esse cara é cheatado, velho. Mano, ele é cheatado, miolo. Mano, ferrou. Salve a miada da Beth. Mano, ferrou, mano. O que a gente vai fazer? Só tem cheatado. Mano, hoje só tem cheat. Mano, os cara fez um grupo. Não, vamos lá, vamos lá. Mano, ferrou. O que a gente vai fazer? Vai fazer 90 em 5 pessoas, mano. Olha a Jana, tem skill. Ah, mano. Aí, ferrou, hein, mano? Mano, deixa eu chamar esse cheat um V4. Cheat um V4. Vem Discord. Gui. Vem Discord. Vou chamar a Brunielle também, Discord? Brunielle. Vem Discord. Três telas ao mesmo tempo. Caralho, três telas hoje eu vou passar agora. Três telas eu vou passar agora. Ó, Brunielle. Caramba. Cheat um V4. Gui. Vem Discord. Mano, agora já era. Agora não vai ser a novela, irmão. Vai ser um seriado agora. Seriado agora. Pra vocês agora. Seriado. Tá ligado? Não é, mano. Esquece. Ó, meu celular tá travando tudo. Sou cheat um V4, que tá lá embaixo. Puxa ele aí. E aí, cheat um V4, beleza? Calma aí, deixa eu ver se é ele na sala. Perguntei, é você? Responde na sala e se é tu. Fala aí, irmãozão. Acho que é Android também. E aí, bora, lenda. Pra cima. Sai e entra. Sai e entra. É ele. É ele. É ele. Sai e entra. Tenta sair e entrar. Tenta sair e entrar. Não, não. É sair mesmo. Não é sair da cal. É sair e desconecte. E volta. Desconecte e volta. Vai. Desconecta. Clica em desconecte. E clica conecte aí, mano. Conecta de novo. Opa! Opa! Beleza! Tá ouvindo? Tá de boa? Ô, caralho. Fala aí. Valeu, Sidney. Joga, joga. A menina joga muito. Fala, ô. XIV. Mostra a tela, então. Só a primeira perguntinha, só pra começar. Vai, XIV ou não? Sou não, pô. Sou não. Jura? Pela mãe? Juro pela minha mãe, pela minha família, tudo. Opa! Caramba. Juro, juro. Juro, hein? Juro, hein? Juro, hein? Juro, hein? Juro, hein? Vai. Ó, meu camu. Deixa eu abrir a tela aqui que eu só levo, hein? Opa! Já tá apagando tudo, hein? Não, não. Não abre a web, não, cara. Eita, peste, vizinho, vizinho, vizinho. Relaxa. Vazou só sua testa aí, mano. Bonitinho da cara feita. O bom é que se for cheat, a gente já tem a cara já, mano. O vagabundo. Onde é que abre a tela aqui, mano? Eu não sei mexer no celular. Sabe não, né? Qual é teu celular? Qual é teu celular? Qual é teu celular? Qual é teu computadorzinho? Ipones? Você não sabe não, né? Qual é teu celular? Qual é teu celular? Qual é teu celular da Samsung? Você não tá mexendo, não, Dizão? É, mano... Deixa eu ver. Você não vai... Acabou, acabou. Você não vai virar um serial killer aqui, né, mano? Tá maluco, Dizão? Vambora. Eu não tenho opção de criar nenhum bagulho lá da... Pra abrir a tela, pô. Tem um guia ainda, né? Tem um guia ainda, né? Lá no jogo, Bruno. Pelo menos o Leozinho é bom, né? O Leozinho é bom, ó. Você deu o porra, todo. Cadê? Cadê, pô? Que isso, cara? Alguém explica aí, mano. Cara, tem um... Tem uma telinha, mano. Tem uma telinha com um botão de... Com uma setinha dentro, tá ligado? Com uma setinha à direita. Só clicar nela, mano. Peraí, pô. Setinha? É do lado da onde você ligou sua câmera, irmão. É do ladinho. Tem um foguetinho também, mas... É. É pra quem é, Nita? Porque aqui só tá aparecendo a opção da câmera, do alto-falante e pra ligar, tá ligado? Ligar o quê? Ligar o volume aqui, a voz aqui pra falar. E sair do Discord. Só tá aparecendo essas quatro opções aqui pra mim. É, tem quatro. É pra ter o... Transmite sua cara aí no espelho pra nós ver seu celular. É. Se ele for Android, ele tem que arrastar pra cima que aparece no Discord de novo. Como é? Arrasta pra cima que vai aparecer aí. Arrastei, já apareceu tudo aqui agora. Aê, pô. Agora mandou bem. Mandou bem agora. Com uma setinha. Salve, Jackson. Sou Luiz Santos, beleza? Calma aí que a gente tá na novela pesada. Beleza? Boa, boa. Aí você tem que compartilhar a tela aí. Deixa eu ver aqui. Vai lá. Um computadorzinho ou não? Isso, é isso mesmo. É um celularzinho com uma setinha. Um computador ou um celularzinho com uma setinha. É embaixo da ONU. O que é isso, pô? Ô, rapaz! Agora sim! Agora vai, agora vai. Abre o Free Fire aí. Ai, não usa um ADP, não usa um negocinho. Não, não, mas dá um cuide não, pô. Aí, eu gostei. Lento na sala aí, te mando no InstaWeb. Aí, eu jogava assim, viado. O TV já foi um pão. Ó. Tá vendo aí, tá vendo aí? Boa. Vamos, estamos vendo. Pode sair da sala, pode sair da sala. Nem relogou, né, mano? Não, eu reloquei, não. O bonequinho não tem ski, pai? Tem, pô. Não, mas essa skin tá legal, essa skin tá legal. Essa skin tá legal. Eu jogo o final da batalha, não, pô. Vai se lascar, Edson. Boa, boa, boa. Vai, você gravou replay dessa partida aí, não, né? Gravei, gravei, gravei. Ó, gravou replay, hein? Ó. O único replay que ele tem salvo, mano. O último replay, mano. O último cara que veio com essa skin aí tava sem braço, mano. Cê viu lá, né? O cheatzinho que veio de mais cedo. Olha lá, 16 minutos, mano. 16 minutos de partida. No final, no final, no final cheatou muito, viado. No finalzinho, tá ligado? Cheguinha. Chegou no final, hack? Não, ele tava muito bom no final. No final, ele tava muito bom mesmo. No final, quando o Ed telou... Ó. Navou pra mim, véi. Aí, voltou. Boa, vai clicando nos kills aí. Double kill. Pai, só tem mobile bom, fi. Vai. Só tem psicopata. Hoje a gente já viu 5 tela, irmão. Morri de novo. Aí, foi aí, ó. Acho que o Edzão falou. Foi aí mesmo. Eita, no bruto. Deu duas latas, pulou botando, deu outra lata. O outro eu morri lá. Morri de novo. Foi essa aí e aquela lá. O primeiro slide. Ó. E o Edzão? Double kill. Mas pulou, viu? Esse aí foi brabo. Esse aí foi brabo. Foi essa aí que você falou. O primeiro slide. O kit aqui? Fala, banquilha. Brunelli RS mandou 4 reais. Tá normal mesmo. Cara, você nem me segue no Instagram, ô Brunelli. Você é uma desubilde, mano. Já não gosto mais de você, Brunelli. Vai lá no seu jogo, no treinamento lá, ô... Não, já não gosto mais de você, Brunelli. Ô, 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 o Edzão, tá rolando um choro. O que que tá rolando aqui? Um cheat? É, não, não sei. Parece que tá puro também, mano. Parece que tá puro também, mano. Mas assim, ele tava muito bom. Não, é porque, mano, a gente desconfiou de um cara, tá ligado? Um cara, um cara fez fazer isso tudo aqui, tá ligado? Ele intoxicou a sala inteira. Mano, um cara fez todo mundo falar assim, ah, então já que botou ele, tem que botar não sei quem. Aí, tipo, a gente tem que chamar 4 pessoas aqui, mano. E essa é a qual delas, das 4? Essa é a segunda. Nossa, falta mais 2? Falta eu, falta eu. O Gui Mira. O Gui Mira tá onde? Falando isso, onde que tá esse Gui Mira? Não, depois nós ver, depois nós ver. Não, pra mim tá puro. Vai mostrando aí, vai mostrando aí. O Gui é certeza que a gente vai se surpreender. Puxa um, id. A um, a um, o... Ô, Vank, Vank. Coloca a mira no chão. Coloca a mira lá em cima dele. Coloca a mira no chão. Bruniel RS mandou 4 reais. Se quiser, até lá, sudoeste, mandar link no Instagram. Cara, o Bruniel, você não me segue no Instagram, cara. Não tem como te mandar mensagem, você é uma desumilde, mano. Tá ligado? Agora, mira no... Vai até o pescoço agora. É. Mira a mão. Na cabecinha do boneco. Na cabecinha do boneco. Aí, dá um tiro no pescoço. Não, mais pra baixo. Quê? Aí, dá tiro aí. Mas vai chegando perto. Hack, 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 hack. Hack, ele dá peito. Tá suave, tá suave. Mira, 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 mira. Passou pelo teste. Normal, normal. É, eu acho que não é isso, não. Normal, aceitável. Quer ver algum arquivo? Quer ver algum arquivo? Quer ver algum arquivo dele? Alguma pesquisinha de hack? Eu não tô ligado como é que é. Oi, Mitsuki. Oi. Quer ver o que é... O que você achou? O que você achou? Calmou, calmou. Normal. Quer ver nos arquivos lá? Pesquisar? Não tem nada. Relogou não. Relogou não. Ainda tô na pira das caixas. Tá mec, tá mec, ô, shit. Tá mec. Aí, tá na cara que esse cara tá chutado. Igual o LD tá falando, hein, mano. O cara tá muito peito. Pode fechar, pode fechar a tela. Cadê o Gui, Widzão? Cadê o Gui? É verdade, cadê o Gui? Não, eu não acho que ele é hack, não. Eu não acho que ele é hack, não. Não, esse aí, o cheat aí. Esse daí não é cheat, não. O cheat não é cheat. Não, não é hack, não. Se várias não me satisfaz no meu banco de trás, então vai ser quem? Sinto que eu tô mais sagaz de um tempos atrás, eu tô mais além. Juro que eu gosto da grana, eu odeio a fama, mas sempre vem. Ela no banco da Rover, 50k na minha show. Calma, respira. Vem sentando, vem rebolar, dormindo.